Mas Kraftwerk veio um Raider de 40 páginas. 40? É, um Raider complicado tinha três, tinha quatro páginas. O Raider complicado especificava modelo de microfone e deu. Sabe, são bandas que tem o Raider porque o cara está na estrada, está acostumado, ele espera encontrar um equipamento que é básico, que ele quer igual mais ou menos nos lugares para não se sentir confortável para tocar. Kraftwerk não toca na estrada, não tocava. Eles estavam inventando o show deles, a vida deles era dentro do estúdio, o tal do Kling Kong, que era tudo construído, parafuso por parafuso, montado por eles. Eles iam pegar o estúdio e levar para a estrada. Eles já tinham feito isso, já tinham, acho que feito em Nova Iorque ou alguma coisa assim, já tinham feito um show milionário. e a Monique conseguiu comprar uma apresentação no Brasil. Mas tinha que ser exatamente como eles queriam, porque não era normal e é porque era Kraftwerk. Bom, a primeira constatação é assim, não dá para fazer isso em uma hora de passagem de som. Me rendi. Então é assim, não vai dar. Isso aqui a gente vai ter que... Mas pena, você que é o cara que resolve, como é que nós vamos fazer? Dois palcos. Não tem jeito. Eles precisam de 24 horas para montar o que eles estão fazendo, para montar aqui. E vai ter que ir para o Rio um dia inteiro para montar, eles só vão conseguir tocar no outro dia, porque normalmente era assim, toca hoje aqui e amanhã ali. Então eles tocaram em São Paulo hoje, e só depois de amanhã é no Rio, porque tinha um dia de montagem no Rio também. Como que você fez dois palcos no Rio? Era uma tendona gigante. E só até o Nacional? Não, já era no Flamengo ali, né? Tinha aquelas tendas no Flamengo. A Marina da Glória é isso? Tinha tenda. A Marina da Glória é isso. Um palco em cada ponta da tenda. O palco do Kraftwerk leva 24 horas para ser montado e ninguém pode chegar perto. Não dá para dizer que alguém vai tocar na frente, tira os microfones e toca na frente. O outro palco é o palco normal. Quem foi? Black Eyed Peas, alguma coisa assim. Alguma banda bacana para caramba que se deu super mal de cair junto com o Kraftwerk. Mas enfim, eles tiveram a passagem de som, fizeram o deles e o Kraftwerk foi do lado de cá. Mas você chegou a ver esse show ou não? Não, esse não. Quem viu? É mágica. Era mágica, mágica pura. Acende uma luz negra e de repente os caras estão lá, assim, quatro caras com uma espécie de pódiozinho na frente, com seu tecladinho. Você não vê a perna, você só vê daqui para cima dos caras. Apagou a luz, acendeu, acendeu, deu um pisca. Não são mais eles, são quatro robôs no mesmo lugar. Os caras sumiram e entraram quatro robôs que fazem movimentos. E é robô de verdade. Que loucura. E os caras estão cantando na coxia. E detalhes, a luz que acende, assim, aquele facho que vai na mão do cara iluminar, mostrar a máquina de calcular que ele está usando para tocar, usando uma calculadora. E só tem um facho, assim, ele põe a mão no lugar exato e acende a luz no lugar exato. Pô, meu, tinha, sei lá, 30 tipos de lâmpadas diferentes nas lâmpadas. Não eram as luzes normais, era tudo especificado. E deu tudo certo. Do começo ao fim, saia amigo dos caras e os caras, pô, Rumerold, que fala alemão. Esse é o nível da coisa. Pô, você vai botar quem para cuidar dos caras que só falam alemão e um inglês que você não consegue entender? Aí arrumei. O André Schmidt foi Rode. Acho que veio um menino de Santa Catarina que ele conhecia. Enfim, né? Arrumou três caras que falassem alemão. Isso. Que loucura. Mas era demais isso. Esse trabalho, sim, tipo... Foi uma parte, assim, super importante. Todo ano tinha o free jazz. Todo santo ano.